Música Nós publicamos uma licitação que é uma concessão da empresa vencedora. Caso tenha uma empresa vencedora, a prefeitura vai disponibilizar o terreno do lado do Albert Saving. Essa empresa constrói o projeto que está em anexo ao termo de referência, na licitação, e explora durante 30, 35 anos, explora o terminal, o alguel dos espaços, a taxa de embarque e desembarque, enfim, todas as receitas que o terminal pode proporcionar. Se eu não me engano, esse digital, alguma empresa contestou, ele foi suspenso, a gente está respondendo para o Tribunal de Contas, e aí ele volta a tramitar novamente e aí nós vamos ter o resultado, né? Se vai ou não uma empresa construir o terminal e explorar nos próximos 30, 35 anos. Se isso acontecer, o terminal urbano, o centro ali, passa a ser uma área de embarque, desse embarque, o terminal passa a funcionar na saída da cidade, na marginal do Fernando Dias. Se isso não acontecer, por enquanto, vamos trabalhar com esse modelo que está no posto aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho